Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não cai a trabalho de turim Não tem capoeira que é bom Não cai, esse dia ele cai, cai, vem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Birimbao me confirmou Vai ter brigado de amor Tristeza que amará Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Eu amei Eu amei E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer